Eu, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Despederemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você any do que a esperança Lovely star tudo isso em vai acontecer? Toda a esperança pela medalha vai ser ago Hoje, você está fazendo um especial aqui no nosso programa de Legião Urbana por causa de um tributo que vai acontecer aqui em Natal, não é? Exatamente, Paulo. Amanhã, no Wesley Balling, onde fica a Praça dos Gringos, que chama, nós estaremos, a partir das 20 horas lá, fazendo o tributo à Legião Urbana, uma banda que marcou... Eu não nasci na época, mas... Sim, nem eu. Ah, Maria, aprendi. Vamos revelar, não é? Somos mais novinhos. Mas, assim, marcou muito a época e me ensinou muito. Passei a minha vida toda ouvindo e é um grande sonho, na verdade. Sim. Eu sempre quis cantar, fazer um show só voltado à Legião Urbana, que foi um... Renato Russo é meu amigão, cara. É? Só amigão. Aprendi muito ouvindo as músicas dele. Ele é um grande poeta, foi um grande poeta da época. E eu acho que vale salientar que naquela época também se fazia música boa, não é? Sim, com certeza. E recordar é viver, como sempre, como dizem, não é? É muito importante a gente continuar trazendo uma cultura que já passou, mas, na verdade, não passou de jeito nenhum, não é? A gente está sempre... É a banda de rock brasileira que tem mais CDs vendidas, mesmo depois de acabada e tal. Mas ainda deixou um grande legado aí, que fica para as nossas próximas gerações. E, como artistas, temos que manter ainda, não é? Na noite, eu toco um pouco de tudo, toco um pouco de sertanejo, não é? A gente faz um trabalho, a gente usa a hashtag de tudo o que você quiser. Bacana. Aí dá essa liberdade para a gente entrar por outros estilos, outros ritmos, não é? Sim, falando sobre sua carreira, o seu nome é bem diferente, não é? Como é que é o seu nome mesmo? Rapaz, o meu nome de verdade, que está no RG, é feio. É feio? Eu não consigo nem soletrar direitinho. Olha, meu Deus, botaram ali. E aqui, Cris? É quase o nome de um remédio genérico, não é? É Aete. Aete. Se pronuncia Aete, Cris. E por que Igor B? Rapaz, mamãe gostava de... É toda uma história, assim, sabe? Vamos lá. Mamãe gostava de Igor e papai queria Aete. Aí, quando papai se separou de mamãe, ficou todo mundo me chamando de Igor. De Igor. Eu fiquei morando com a mamãe, aí ficou Igor. É verdade. E você... A música vem de família, realmente? Vem... Você também tocava em igreja, né? Conta para a gente sobre o início da sua carreira e por que você escolheu ser músico. Vem de família. Eu, papai, meu pai era músico, missionário da Igreja Católica. Eu morava em Mossoró na época, né? Mas, quando eu vim aqui para Natal, eu tive aula... Não foi do papai, foi com meu irmão. Que meu irmão também já tocava. Todos os meus irmãos, na verdade, tocam. Eu dei aula de música durante oito anos no Colégio Nossa Senhora das Neves. Meus irmãos também, do Salesiano São José, enfim. E já vem todo um legado de família, já. Ou toca... Eu queria ser advogado, tentei, mas... Não deu. Não, cara, a música fala mais alto. Muito bacana. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre a sua carreira. A gente também vai tocar muita Legião Urbana hoje aqui no nosso programa. Devido a esse tributo que a gente também vai falar daqui a pouquinho. Eu quero mesmo que você, tão correto e tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas. Mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando. E foi então que eu percebi como lhe quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer. Eu quero mesmo que você... É isso aí, Igor B. presente aqui no nosso programa, cantando os sucessos do Legião Urbana. E fala para o pessoal de casa por que você está fazendo esse especial do Legião Urbana aqui no nosso programa. O cara, eu recebi o convite e acho que fiquei muito feliz quando eu soube do convite, o pessoal da produção me passou. E eu acho que em Natal já teve vários tributos à Legião Urbana, vários tributos à banda. Mas eu tenho que fazer o meu, cara. Eu tenho que fazer porque eu curto muito, vale muito a pena, pelo menos para mim. E eu acho que meus amigos, a galera que acompanha o meu trabalho, que entendem que eu passo por várias vertentes, desde música católica também, toquei em bandas de igreja, bandas católicas. E eu tenho que dar essa pitadinha de rock também na minha vida. Paulo, posso mandar um abraço para o povo? Pode, com certeza. Vou mandar um abraço para a minha querida amiga Samara, lá do Espaço de Beleza. Dona Trivida Samara, meu amor, um cheiro bem grande. É o meu empresário, o senhor Tiago Ovidio, o menino mais lindo dessa cidade. À minha direita, o senhor Jó. O senhor Jó também, apresenta o Jó, né? A gente dele está aí quietinho, né? E o nome dele também é difícil, gente. A gente já abreviou aqui, Jó, porque o nome dele também é difícil. Que banda para ter nome difícil, né? É, ainda tem mais um bocado. Lá estaremos com a banda completa, lá no Gringos, amanhã. Mandar um abraço para o meu amigo Everson também. Toda a galera da Academia de Jiu-Jitsu, da Arte Suave, meu amigo Fábio Oliveira. E aqui ao meu lado está o Igor B, que participou do nosso programa aqui, trazendo várias músicas do Legião Urbana. E para finalizar o nosso programa, a gente também vai de mais Legião. Vamos sim. Vamos lá? E onde é que vai ser o evento onde você começar, né? Repete aí para o pessoal, faz um convite aí para todo mundo. Nosso evento vai ser lá no Wesley Bar, a Praça do Gringos, logo em frente da Praça do Gringos. Todo mundo convidado a partir das 20 horas. Um abraço, Eliane, Eliane e Oishi. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Vem para cá, Luísa. Chega, Luísa. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembra e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem 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 E selvagem Selvagem De volta curtindo Legião Urbana Me curti Legião porque é muito bom, né? É muito bom, né? Tudo bom, Igor? Bom demais, tudo bom, Luísa? Quanto tempo? Não é? Quanto tempo? Olha, a gente vai terminando o nosso programa, né? Nesse clima maravilhoso Hoje é quinta Hoje é quinta, quase sexta A gente já está, né? Animado Gostaria de mandar beijo pra todo mundo que interage Ali Campos, tô assistindo E adorando o sucesso total Amo esse programa Tabata Medeiros, Manuzinha falou Nossa, eu preciso muito fazer minhas sobrancelhas As minhas estão horríveis e ela precisa Vai lá, entra em contato com as meninas Ela também falou que a banda é incrível Ama a Legião Urbana Um beijo pra todo mundo, Maria Sidney Um beijo pra Dolores Lá no centro que diz pra mim Tô sempre assistindo, Luiz, um beijo pra você Um beijo pro pessoal todo O Gramorek tá sempre junto com a gente Chegue a gente aí nas nossas redes sociais Instagram, Luisa Tavares E Paulinho Martinha, a gente te espera também Nas redes sociais, a gente tá sempre interagindo Com todo mundo Um beijo pra vocês, beijo do Paulo Amanhã a gente volta com muito mais programa Obrigada, viu Igor? Obrigada, Igor Obrigada, Jô, né? Jô É isso, Jô Vamos finalizar com música então? Bora Vamos finalizar com o quê? Essa música vai ser o nome do show Vamos dar apresentação Ah, essa música é incrível Que é preciso amar, realmente É preciso amar sempre É preciso amar, gente Tchau, até amanhã Tchau Vamos amar, vamos amar Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau